Filho de Camponês, o seu canal de confiança, Reides! Confiança, quem falar para você é a ex. Estamos mais uma vez aqui no seu canal de confiança, hoje com uma pessoa muito espetacular, uma pessoa muito conhecida ao nível nacional e ao nível internacional. Vamos falar com o mestre Pichu, vamos falar sobre as danças angolanas. Bom, hoje em dia as pessoas só falam mais de kizomba e kudur. Vamos saber com o mestre Pichu, ele que é investigador, ele começou sua carreira desde 86, investigando as danças angolanas. Vamos saber do mestre Pichu, quais são as danças que existem em Angola. Boa noite, mestre Pichu. Edu Amado, tudo bem? Muito boa noite. Boa tarde para o Brasil, não é? Boa tarde para nós, boa noite para vocês. É, aqui ainda está tardinha. Estamos às 9 horas, mas Lisboa, tanto como Luanda, Angola, Portugal ainda é tardinha. E nos Estados Unidos deve estar a acordar, na China deve estar a dormir. No México, às 15h da manhã. Então, estamos aqui neste fuso. Mas aqui é, boa tarde, boa noite, ainda está claro. É, boa noite. E para o Brasil, boa tarde. Está certo. Como é que está indo essa quarentena lá em Portugal? Para nós aqui vai até dia 31 de maio. Para vocês aí, como é que está? É assim, primeiro para já, obrigado por estar aqui para poder partilhar um bocadinho sobre aquilo que é a Angola cultural, só de cima de tudo, a rica da dança angolana no seu geral. Está bem, nesse momento, nós já não estamos propriamente em quarentena, não é? É meia, acredito. Porque já saímos da emergência, não é? Meia quarentena para precisar alguns serviços que começaram a abrir. Já passou a postar da calamidade, não significa que as doenças que o vírus tenha terminado. Não, muito pelo contrário. As medidas são as mesmas, não é? Ou agora estão mais encerradas, mais encerradas porque as pessoas já começaram a ir na rua, não é? E tão rapidamente, às vezes, as pessoas esquecem o que já aconteceu. Então, saem para a rua sem duvas, sem máscara, que é muito importante para poder evitar essa transmissão geral para as pessoas. Então, pessoal, sei que vocês estão muito curiosos, se querem saber mais sobre as danças, a conversa, o que a gente vai conversar aqui. Para quem quiser entrar, que se conectou agora, nós vamos falar sobre as danças angolanas. Vamos saber como surgiram essas danças. Já o mestre Pichu, como investigador das danças angolanas, quantas danças nós temos em Angola? É difícil falar sobre quantas tem, não é? Porque Angola agora é grande, muito grande. Tem províncias e culturalmente é muito rica. Então, há uma diversidade muito grande. Agora, existem algumas referências, não é? Nós temos os Lundas, temos os Kimbun, os Ubun, o Choco. Nós temos uma mistura. Temos os Cuanhá, Manhaneca, o Vinganguela. Há uma variedade. Só olhar para toda essa parte étnica dentro do nosso país e cultural. Há um ver que em cada região nós temos danças. Agora, é possível falar um bocadinho no geral. Quando se pergunta como nasceu. Acho que é tudo muito natural. Porque cada povo expressa-se corporalmente ou gestual naquilo que é a sua cultura. E acredito que a dança não é difícil dizer como nasceu, quando nasceu. Porque são milhares e milhares de anos. Nós já somos uma geração. Uma geração depois do outro, é o passado. Vamos contar, por exemplo, algumas coisas escritas e tal. Estamos a falar de 1500, 1400, é muitos anos. Agora, é claro que nós podemos falar um bocadinho pela classificação das danças angolanas. São todas classificadas em celebração. Aliás, o termo hoje é muito usado nessa diversidade cultural. que zomba, que é o que significa a celebração das festas. Antes da que zomba existir hoje, que a gente chama ela computada por música, ela continua a expressão, que é a celebração. As nossas danças, elas são consideradas como a celebração da moda, a celebração da vida, a celebração do casamento. Muitas coisas, a pobreza, a pobreza, a circuncisão. Então, em todos os atos soleros, em Angola, não temos dança. De cabido ao pleno, como a gente diz, não temos dança. Agora, claro, existem algumas que mais são visíveis, como o tiada, por exemplo. Hoje, a juventude, por acaso, continua a dançar o tiada ou o vinte regno na juventude, tirando os grupos, os grupos de dança tradicional. Agora não, agora os jovens estão dançando a tiada, e, por exemplo, tem a Maringa, tem a Pintoelho, tem muitos estilos de dança que a gente tem no nosso país. É difícil decifrar todas elas, mas falar assim no geral, sim, é possível dentro desses termos. Existem essas classificações, aquelas chamadas originais, que eram feitas, por exemplo, quando o rei, para falar numa tribo, por exemplo, está falando numa tribo, ou no homem, o Puxímano, por exemplo, dos povos de Angola, para falar nesta altura, para falar nesta altura, na tribo, porque tudo era muito mais puro, mais novo, com lanças e tudo mais. Mas depois tu tens uma transportação da própria dança para fora do habitat natural, e que ela vai, por exemplo, dar uma transformação, sair da tribo, para as vilas, depois das vilas partilhas. Então, essas classificações do folclore, do folclore, as danças urbanas populares, e aquelas que hoje, como a gente dá as danças urbanas populares, o carnaval conseguiu impor mais, neste momento, que as danças tradicionais, porque se a gente for fazer uma viagem por Angola, nós temos poucos grupos originais de danças tradicionais, temos poucos, mas existem esses grupos que conseguiram transportar através da história oral, de investigação, de histórias, para poder montar e retratar, realmente, os nossos antepassados, os tais que vivem nas tribos, não é? E nós, como somos um povo de imigração, a nossa cultura é forma percundida, porque houve imigração, houve imigração dos moçanólogos, que eu falo que está lá, por exemplo, na Índia, não é? Está certo. Há esse componente aqui. Ok, mas falando das danças angolanas ainda, eu creio que antes, antes da chegada do colono, dos portugueses em Angola, já existia a dança. Como é que eram essas danças antes da chegada dos portugueses? Pois, é assim, é aquilo que eu estava a explicar, as danças antes da chegada dos portugueses eram as mais puras, eram as mais puras, em que, imagina um local, como, por exemplo, a Mukanda, por exemplo, como a Mukanda, em que as pessoas que, desculpa, agora dá uma coisinha no outro, na Mukanda, onde havia reunião, onde as pessoas que iam para fazer a circuncisão entraram para aquele espaço para poder fazer uma representação. Essa Mukanda hoje foi substituída, por exemplo, por um palco de espetáculo. Né? Ok. Porque, se nós olharmos a transição, a transição da percussão, como era feita, agora é completamente diferente. Hoje, o batuque é feito no supermercado. Antigamente, não. Era feita ali no terreiro, no terreiro, com material proposto. Nós usámos outro material, que já é o mais moderno. As danças, no passado, nós usávamos, os nossos grupos usavam a pele pura. Claro que ainda existem grupos que usam a pele pura. Mas, e faziam o espetáculo em sítios sagrados. Por exemplo, com o casamento, com o casamento tradicional. Era convocado, era convocado o grupo, e faziam o casamento, uma dança de casamento, para a celebração desse casamento. E também havia, e havia as danças da puberdade também. E havia as danças fúnebres também. A vida existe até hoje. Mas, o que era feito no passado, é completamente diferente. Foi feito pelo primeiro homem. Nós já somos um testemunho que estamos a passar. Não é? É claro que muitas coisas, muitas coisas, e bem dito, a colonização apagou. Ficou algumas coisas pela escrita, pelo olhar de quem escreveu, que nós hoje, por acaso, fizemos essa transportação de um lado para o outro. Da escrita do passado, para o nosso dia do hoje. Nós sabemos que, depois da chegada dos portugueses, que surgiu a língua portuguesa, que uniu o povo todo de sul, quer dizer, de norte a sul, de cabina a cunene. Mas, antes dessa língua portuguesa abrangir todo esse território, as suas danças do norte, as pessoas do sul dançavam as suas danças do sul, ou seja, o pessoal do norte não sabia as danças do sul, o pessoal do sul não sabia as danças do norte. Tipo, havia comunicação entre eles, esses povos. Não, porque é assim, cada região tem a sua dança. Certo. Cada região, e sempre foi assim, mesmo até agora. Até hoje, independentemente de existir essa coisa de misturas, viagens de migração, ainda continuam a existir as danças da região. Porque é a identificação daquele povo. Até a dança, as roupas, o cantar, é tudo a identificação daquele povo. Como é que eu vou identificar uma pessoa do is, a forma como ele dança? Estamos para falar de dança. Eu vou identificar porque eles têm o estilo próprio. Como é que eu vou identificar o chope, porque eles têm o estilo próprio. Como é que eu vou identificar os cabindas? Porque eles têm o estilo próprio. Porque nós encontramos os bacana em cabina, mas depois nós encontramos os muquis nos chope. O nome já é completamente diferente. São bailarinos de representação de sítios diferentes. Qual é a tua identificação? A nível da dança? A minha identificação são os outros costumes da minha região. O meu canto, a minha forma de vestir, é que me faz identificar realmente que aquele é de cabina, aquele é de benguela, independentemente de alguns povos, um bocadinho similar. Por exemplo, se a gente vai, nós descemos aqui para a Luana, ali para a ilha, onde nós encontramos a forma de vestir, e vamos subir um bocadinho para o quase sul. É quase parecido com os panos, a forma de amarrar. Mas vamos ver a dançar tem danças de frente. A dança de caça é para todo lado. Está certo. A dança de caça é para todo lado, mas a forma como ela é executada, consegue-se notar que a região é santo, porque elas identificam. Está certo. O Michel Pichot acha que a língua portuguesa influenciou na expansão das danças angolanas? Como? De que maneira? Na expansão. A língua portuguesa teve influência naquilo que nós somos. Tirou-nos a nossa língua nacional. Porque até muita gente costuma dizer que são dialetos, mas eu sei que são línguas mesmo. Tirou-nos isso. Tirou-nos esse poder. Mas agora, claro, transportou-nos para fora do nosso território. Se vamos falar, estamos a falar suponhamente da escravatura. Isso não tem a ver com a língua portuguesa. Isso tem a ver com a colonização. É que nós somos transportados para fora. Claro, quando nós somos transportados para fora, nós não vamos adaptar a própria cultura para fora. Fala-se muito, fala-se muito em algumas danças muito antigas e que deixaram marcas até hoje. Existem as danças do Bigada. Por exemplo, que era o que é chamado Lundum, Brasil. Que sai da Angola como Caduc. Sai da Angola como Caduc, que é uma dança muito antiga, como o Fofa. Mas ela é depois transformando-se e essa dança, claro, andaram a emigrar pela Europa e pela América. E eles deram origem a outras danças que hoje que existem no mundo. Está certo. Nós estamos a falar, estamos a falar, por exemplo, também do Tango, Quentango, não é? que também sai da região do Ambaca e viaja com o Chá e vai parar até a Argentina. Enquanto não se fala, é tabu. Porque às vezes não me interessa que vocês falarem sobre isso, a origem dessas danças. É um pouco do tabu. Está certo. Mas hoje, quantas danças que nós podemos falar que a Angola tem? Hoje em dia. É difícil. Eu vou dizer que é o seguinte. Não, porque atualmente vocês falam de Kizomba, de Kudu. Não, mas essas já são danças urbanas populares. Isso já é uma outra forma de manifestação. Não é? Porque para falar de Kizomba, eu vou falar, por exemplo, de de uma dança de mil de mil novecentos, de mil novecentos e dez para ir, Samba Kudeko, que já era uma dança paga. Era uma dança de carnaval na região de Luanda. Vamos falar de Mabalakata. Já eram danças que já estavam a transformar para vir dar o Semba. Então, vamos falar de Kizomba, Moala, Moala. São danças muito antigas. Kizomba é muito nove, sempre, é muito nove. Kuduro, Kuduro, até pela história que muita gente não sabe, Kuduro acaba por ser também quase uma importação do visual. Como o próprio Toninho Amado conta, é uma imitação do gesto do filme do Van Damme que transforma numa dança. São, é muito novo. Essas danças que nós temos hoje não tem, devem ter, não tem mais 50 anos, não tem mais, não tem mais, é para ir 30, mais ou menos. E estamos a falar de, estamos a falar dos anos 80, por exemplo, em que essa, dá-se uma espécie de transformação. mas mesmo assim, nesta altura, mesmo assim, nessa altura, não é? Quiruanda, como sempre, foi um pouco o centro, o palco por ser capital. Nesta altura nos anos 80, muitas coisas aconteceram. E nasceram muitas tantas urbanas populares na altura. Muitas. Ou já não existem, por exemplo, a Capitula. ainda continuam a dançar em roda, mas as pessoas que não viveram, não sabem dançar o próprio movimento da Capitula. Só aqueles que viveram, sim, essas, sabem realmente. Porque nem toda a gente era bailarina. Nem toda a gente era bailarina. Por exemplo, o Capreco. As pessoas que não conhecem o Capreco, a Bungola. São danças que nasceram naquela altura, não sei, da juventura. a Vaiola. Essas são todas datas urbanas populares. Mas essas já são originárias, são originárias feitas pelos jovens. Naquela ocurria dos anos 80, mas vamos falar em datas da idade do Carnaval. Grália, por exemplo, Caboculta, Capitula. Voltamos ao Pinto M também, a Maringa. Vamos falar do outro estilo, da desanda, da Capitula. falar de muitos estilos que hoje ainda continuam a serem praticadas no Carnaval. A Rebita, por exemplo, a Rebita contou outra vez esse ano como Márcia. Na altura, só tinha um grupo. estamos a falar das danças do passado e ela depois das transformações que ela foi tendo e que é para chegar. Hoje, a gente fala de quizomba como dança, porque realmente quizomba é uma expressão da nossa língua nacional, que significa festas ou festa. quando falamos, por exemplo, Carnaval estamos a falar de festa. Certo. A internet está muito oculta. A história que está na internet é muito pouca, a história da internet. Diz que quizomba veio de semba, mas o próprio semba veio de quê? Semba veio de onde? Como é que surgiu o semba? O semba que é a dança. Estamos a falar de... Semba como dança, isso. Sim, mas estou a falar de danças muito antigas e que elas próprias foram ganhando corpos. Estamos a falar de quê? Eu já falei do caduca. Caduca. Eu nunca vi dançar. Estamos a falar de jimba. Então, há esse relato do semba a partir daí como dança. ao relato do semba como música, isso dito pelo... Dito pelo... Ainda um ano passado num encontro com o padre de Vieira Dias, filho do Liceu Vieira Dias, dito ele que o semba musical vem da Casa Culta. Agora, a dança tem tem o caduque. A dança tem o caduque. Muita gente... Até eu também pensava dessa maneira. Também pensava. Mas, como diz, a gente vai perguntando, vai falando com os mais velhos, vamos compreendendo com os livros que a gente vai tendo que realmente não era que eu tentava fazer. Mas tem o caduque, que é o mais antigo, dos mais aproximados. para falar de 1700. Falar de 1700. Caduque, de jimba, não é? Estão a falar de uma baracata que elas foram transformando até chegar ao semba, que é o semba atual. Porque o semba, o semba significa que vem da ma semba, não é? Vem da ma semba, que significa o contato de um bigada. Mas deixei de ouvir. Certo. E depois do semba, como houve esse contato, esse contato, essa espação de semba para kizomba? Pois. Como é que houve essa espação? É o nome que surgiu. Ela surge como um nome para as festas. Simplesmente. Sem intenção de ser mais lento ou mais rápido. Porque o próprio nome que surge como música, então é adaptado como dança. Certo. Simplesmente para se dançar. Por isso que até hoje a energia de não, kizomba não existe, só existe semba, ou só existe, porque até antigamente, antigamente, como eu digo, como uma vez ouviu o Matheus Pelé disse, e o meu pai dizem várias vezes, os bailarinos antigos, os bailarinos antigos, eles nem, não preferiam esses nomes. O convite era dado como vou dar uma passada naquela data. Não era, nem era distinguido como semba ou como kizomba. Vou dar uma passada. Era assim. Está certo. Falando ainda dos bailarinos, qual foi o papel dos bailarinos na evolução das danças? Porque, por exemplo, o bailarino mais famoso é o Matheus Pelé do Zangado. Qual foi os seus papéis? Embora que existiam vários, vários bailarinos. Qual foi o papel desses bailarinos? uma coisa que é muito importante. O Matheus Pelé do Zangado, o Zaca Rumba e outros foram imortalizados, foram imortalizados pela música do Dom Caetano. A música do Dom Caetano que eu sou o angolano, não é? Angola, Angola tem muito mais bailarinos, muito mais. e quando o Matheus Pelé foi imortalizado na música do Dom Caetano e lembro-me perfeitamente, foi nos anos 80, quando se começaram a falar dos bailarinos e tal, Rosa Pé, Pernambuco, e Fatou Mulata, não sei o que, e muitas pessoas, tu tinha os bailarinos em todo lado, tem no Prenda, tem no Samizanga, tem no Rangelim, e as pessoas, cada uma, tinha a sua forma de identificar, de identificação. o meu pai, por exemplo, fala de um tio, meu irmão da minha mãe, o Geninho, o Geninho das passadas, como ela é vez retrata em anteiro, e que disse que ele viu, ninguém contou, ele fazia, fazia isso, o meu tio irmão da minha mãe, quando dançava, ele já viu a dançar por cima de um disco, está a ver um disco para ele, outro disco para a Garena, a dançar por cima de um disco, existiram muitos bailarinos, muito, 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 claro que, Matheus Pelé de Zangado, foi, e é uma referência, quando a gente fala, dos passistas, a gente fala de Matheus Pelé de Zangado, mas é preciso ver, que, este processo todo, este processo todo, vem do carnaval, vem do carnaval, porque, já existiam as turmas, por exemplo, é que as pessoas se reuniam, e aquela dança, e aquela dança do carnaval, era a pasta e data e salão, era assim que era chamado, a dança e salão. Está certo, para falar, para a pessoa que está nos acompanhando, a partir de casa, vocês também podem fazer, essas perguntas, deixem lá, vocês perguntam nos comentários, e o mestre Pichu, vou tentar responder, ok, pessoal? Mestre Pichu, Sim. Pichu, da música, música angolana, atualmente, não existe nenhuma, no mundo, mas festa, sim, africana, sempre angolana, ok, falando da expressão, da música, falando da expressão, da música angolana, atualmente, quando se fala, de festas africanas, toca 60% da música angolana, o que você acha que está na base, que foi na base, na expressão da música angolana? É assim, isso é uma coisa que já vem de trás, é preciso compreender que, eu já sou de uma outra geração, eu digo sempre dentro de casa, nós ainda temos a geração, toda a minha geração dentro da minha casa está viva, excepto a minha mãe, que é a geração do meu pai, que está com 88 anos, o meu pai teve dois, como direi, dois clubes, em que ele foi responsável, dois clubes de festa, e meus irmãos, e falar dentro da minha geração, meus irmãos, tinham um grupo chamado de mini-cracks, eles tocavam, o Miguel e o Manete, e depois, e depois tem o lado, Vieira Dias, e tem o lado Tomás, já fora de casa, que são meus familiares direitos, e lembro-meu, naquela altura, já quando eu cresço, e sou integrado na sociedade cultural como artista, e comecei a partilhar, os centros recreativos, os candidatos músicos, os merengues, os quietos, Domino Prenda, Semba Tropical, Balança 8, Os Fachos, imensos grupos, naquela altura, de Bangola, eu lembro-me que naquela altura, já havia grandes manifestações, mas depois, quando eu começo a viajar, nos anos 80, 88 propriamente, já Angola começa a sair com os seus músicos em caravana cultural, tanto com música e dança, então, isso é um trabalho do passado, claro que depois, a geração 80, a geração 80, marcou, marcou, uma parte muito histórica na nossa música, porque eu já estou falando da geração, Eduardo Paim, Paulo Flores, Tropical Bande, e tudo mais, já marca isso, na Europa, que é aqui onde eles viviam, na Europa, mas depois, baixou, mas Angola nunca parou de consumir a sua música, muita gente, às vezes, diz, mas Angola tinha guerra, não sei o que, mas dançava por causa da guerra, não, Angola com guerra, sem guerra, nós dançávamos sempre, claro que, a nossa maior identidade, eu comecei a se perder, porque os jovens estavam, estavam com a quantidade de seguimento musical, que era o sembra, não havia gravações, não havia discos, nem nada, e eram muito poucos, os poucos que tinham oportunidade, que viam a Portugal, na altura dos CDs, que viam gravar uma outra música, mas eram muito poucos. agora, nesta fase, agora, onde, essa febre, essa febre, agora, a dança teve o seu papel importante, aqui em Zamba, aqui em Zamba, teve o seu papel importante, partindo do Portugal, porque, no geral, a música angolana, e a música tocada pelos palopos, ela foi baixando, mas a dança, enquanto dança, entrou para a escola, entra como, como dança de ensino, claro que, os bailarinos, não podem, não dançam sem música, então, nós levamos, essas músicas, para as nossas aulas, e me refiro, a comunidade, palopos, em Portugal, e portugueses, não é? Estamos aqui, numa mistura, enquanto começa, essa evolução toda, e a dança sai, e claro, que, com essa, com essa saída, os músicos, são chamados também, porque, nós começamos, as conferências, começamos a falar, sobre a música, angolana, e, palopo, no geral, então, há esta febre, que é a febre, que existe hoje, a febre da quizomba, não é? E quando ela entra para a escola, claro, ou entra para a escola, a própria dança, também, só por alteração, estás a ensinar, então, tu tens que criar a didática, enquanto crias uma didática, não perdes as bases, mas tu tens que chamar ela por nome, aí é que começa a identificação, saber se é quizomba e se desemba, as pessoas, supostamente, não compreendem isso. Está certo, mas como, quando, entrou o Eduardo Paim, na história do quizomba? Hoje é considerado como mestre de quizomba, por exemplo? Mestre não, rei da quizomba, rei da quizomba, rei da quizomba, como música, rei da quizomba, como ele entrou, como ele conseguiu esse título, o que ele fez sobre... Filho de Camponês, o seu canal de confiança, rei de... O seu canal de confiança, Música Como ele entrou Como ele conseguiu esse título O que ele fez sobre Eu Assim Várias conversas que eu já tive Com Eduardo Paim Primeiro Assim Eu conheci o Eduardo Paim e não tinha esse título Não tinha Conheci o Eduardo Paim faz muitos anos E foi na altura Repito que os jovens Estavam afirmados O Eduardo Paim teve um papel muito importante Naquilo que ele pegou E o grupo Natura S e UF Chamou como quis homem Tudo aquilo que ele fez A fazer as misturas Como ele próprio diz Eu só queria tocar Eu só queria tocar Em conversas que eu já tive com ele Entrevistas que ele já deu Eu só queria tocar Eu só queria misturar Um bocadinho do Congo Um bocadinho da Angola Um bocadinho dali E tem uma quizão Porque as pessoas perguntaram Quisela que eu mostrei a canção Para tocar E pronto Foi o Bibi O Bibi O chamado O Rei da Passada Era o Homem dos Tambores Que eu também conheço Primo de Eduardo Paim E que numa entrevista Que eles tiveram E ele disse Não, nós ficamos a dançar Tocaram quizomba Porque quizomba é música de festa Mas sem Sem dizer que quizomba Tem mais baixo Tem mais ritmo É a mistura que eles faziam E como foi E como foram eles E o Eduardo Paim Teve aquele papel Muito importante Acredito Acredito eu Que ele foi o primeiro A introduzir o Sensitizador Na nossa música Acredito eu Foi o primeiro Então ele traz Uma coisa nova Enquanto com os grupos Os grupos musicais Também já tiveram Uma passagem Já com a chamada Banda Já com a chamada Grupamento Musical Hoje Tem Outra denominação Também passaram Por processo De introdução De instrumentos Musicais Porque Se a gente Recuar um bocadinho Olhar Por exemplo O grupo Fogo Negro Muita gente Muita gente Não conhece O grupo Fogo Negro Que começa Com A percussão Aí já está Com a percussão E o récord Depois de um Gola Ritmo Percussão O récord Introduz O acústico A transformação Mas depois vem a bateria Depois vem o sax Depois vem tudo Então a nossa música Foi tendo Foi tendo essa transformação Nos anos 80 Nasceram vários grupos E os donos E os donos Estão indo Com o imenso Por exemplo As pessoas que não Devem conhecerem Se lembrar Porque muita gente Não tem Não viveu Tinha o grupo Do Como é que se chama Ainda um bocadinho Ainda um bocadinho Eu falei Vou me lembrar Mas No meio disso Nasceram os irmãos Almeida Impactos 4 O 2 Imensos grupos Nasceram E deram Cada um Trouxe Trouxe Alguma coisa Igual Eu tenho Com a amiga Para Portugal Produziu imensa gente Também agora O dono do Pai Produziu O dono do Pai Produziu Imensa gente Então Há essa Há essa Envolvimento De a portada do Pai Trabalhou Com imensa gente Com imensa gente A responsabilidade Que ele teve De dirigir O barco Da música Angolana A pisama Não foi aceita Na altura Os mais velhos Não é Normal Não A pisama Não existe Como música A autodiscussão Existe Aqui o outro Até o ano Nossos músicos Existe Essa confusão Dizendo Que existe Não Existe Hoje Até ele Chamava Marcial Daquizão Já passou Por o general Eu conheci O Jorge Do Pai Ainda O nome Do general Também Alguns Pires Que a gente Não conhece Era maestro Certo Certo Ok Ainda vamos voltar A falar Dessa Dessa Expação Da confusão Vamos voltar Você que está nos acompanhando A partir de casa Faça sua pergunta também Escreve lá nos comentários Nós vamos ler Muito obrigado Meu irmão Júlio A partir da Alemanha Que nos acompanha A partir da Alemanha Muito obrigado Pela sua audiência Irmão Mandela Grande bailarino Estamos juntos Mestre Pichu Atualmente Que zomba com Eduardo Paim Que é o rei O Kuduro É o rei O rei que é o Toninho Amado E o Semba Quem é o rei? O rei de Aki Buenço Rei da Música Angulana O rei de Aki Buenço Sem dúvida Nós temos os maestros Como Michel Vieira Dias Temos Já não está entre nós Temos Grandes maestros Da guitarra Como Talítio Vieira Dias Temos imensa gente Agora O rei da Música Angulana O único Que eu Tenho conhecimento É o de Aki Buenço E isso Porque Ele Em todos os momentos Nunca Cantou Português Cantou Seu Kimbun Até acho que Chegou a ganhar um prêmio E tudo E aí Foi atribuído Este título Ministério da Cultura Na altura Deu o de Vida De conhecimento Agora Pronto Que eu saiba Atitudes que são Dados Atitudes que são Dados pelo Ministério Mas agora Atitudes que nós Adquirimos Pelo público Pelo povo E ele acaba por ficar Porque o povo Caio vence Por aquilo que a gente faz Pelo trabalho que a gente faz E o povo que nos atribui Não E acaba por ficar Tá certo Ok, mestre Petiu Vamos falar um pouquinho Sobre a Espação Para Kizomba Porque Kizomba Agora é uma dança Que explodiu o mundo Todo Toda parte do mundo Agora fala-se de Kizomba A dança Kizomba Só que Há um Parágrafo Há um parágrafo E não só está se divulgando Kizomba Como também tem Derivações De Kizomba Tem vários nomes Atrás do Kizomba Para nós Os angolanos Facilmente Nós Identificamos que não Esse casal Está dançando Kizomba O fulano Está dançando Isso que está dançando Não é Kizomba Eu quero saber Do mestre Petiu Para aquela pessoa Que aprendeu Que zomba Inter Inter Sia zomba Dos outros Das Das outras danças Eu estou Estou a ouvir Um pouco Mal Há uma coisa Que é importante Ok, eu vou repetir Há uma coisa Que é importante Há uma coisa Que é importante A gente aqui Identificar O seguinte Hoje em dia Não são só os angolanos Que conseguem identificar Que aquilo é Kizomba Ou não Respeitando Todas as pessoas Que Todas as pessoas Que Têm estado A fazer um trabalho Não é Não são só os angolanos Porque Hoje Falando na Kizomba Ela até já Nos ultrapassa Como angolanos É importante Que a gente Tenha isso em mente Porque Esse bebê Não mora Só em Angola Esse bebê Mora no mundo Então temos que ter isso Como atenção Agora É normal Que Eu Digo sempre Só por vista Das pessoas Quando saem de casa Vão para a rua As pessoas Mudam Quando regressam Muda a porta A postura Nós moramos Fora Da Angola Por exemplo Adquirimos Outros hábitos Certo De certa maneira Então a Kizomba Decria Outros hábitos Da altura Que a Kizomba Sai do seu habitat É que eu gostava Falar das danças Tradicionais Uma coisa É todos Chegados e dançar Aquilo que nós Chamamos No quimbo Ali Em que vamos Dançar À volta Da fogueira Com aquele batuco Suar Com aquele maruvo Ali À volta É diferente De pegar Essa dança Quando tu Vai fazer Uma recolha Para colocar Em palco Eu já vou Sofrer As informações Aí nós temos Conhecimento O que é Que vai ter Informação De nós Agora Fora Há pessoas Que não Tem uma base E você Quando não tem Uma base Você vai Inventar coisas Não é Vai inventar Coisas O que é Que vai ficar Fica Aquela parte Que nós vamos Reconhecer Isso aqui Parece E é normal Porque Numa comunidade Tu protege Fora da comunidade É difícil Tu protege Então por isso É que a Kizoma Sofreu Essa informação Por isso É que Continuem Essas pessoas Que tentam Identificar Aquilo que fazem Já adulterado Como Kizoma É um derivado Da Kizoma Porque esses Outros estilos Que eu falo Ou existem Porque tiveram Uma base De orientação Que é a Kizoma Ou o SEMBA Não é? Não sei se consegui explicar Mandela, vamos lá Ok, vamos continuar Com a nossa live Já estamos quase No final Da nossa live Eu vou ler aqui Eu vou deixar Eu vou deixar aqui Uma mensagem Eu vou deixar aqui Para o mestre Pichu Uma mensagem De um De um pioneiro De Kizoma Ao nível Do Brasil Considerado Pioneiro De Kizoma Ao nível Do Brasil Ele foi Na base Ou é Na base Da espação De Kizoma Ao nível Do Brasil Segundo Os próprios Brasileiros E outros Outras pessoas Eu vou Ele deixou Uma mensagem Para o mestre Pichu E vou aqui Colocar Para você ouvir Para o mestre Pichu O que dizer Nesse momento Que estamos passando Bom Minha mensagem É a seguinte Primeiro Espero que esteja Tudo bem Com você aí De saúde Né? E a minha mensagem É que Você tenha Muita paciência Tenha muita saúde Aí Por aí E que passe Tudo isso Logo Logo Para que Nós Podemos Nos encontrar Que possa Continuar Com esse Teu grande Trabalho Aí Que é Divulgar As danças E Conhecimentos Né? Da nossa Querida África Traços Conhecimentos Da cultura Musical E da dança Grande abraço Aí Do teu amigo Aqui Do teu Camba De Vagninho Grande abraço Outro Outro abraço Respondido Diretamente A gente Estava Para estar Junto Agora No Sembó Mas Olha Por causa Dessa Situação De confinação A gente Não vai Estar Já Já Não vai Me Realizar Sembó Agora É o seguinte Falou De cultura E falou Bem Porque é Uma coisa Que eu Defendo Muito Eu Defendo Muito Toda Essa Pátria Cultural Porque Cada Povo Tem A sua Cultura Hoje Nós Investuramos Em Portugal Então Tal Como Aconteceu No Passado Como Aconteceu No Passado Essa Tal Imigração Ou Essa Tal Não Foi Foi Uma Imigração Esforçada Por causa Da Escravatura Não É Foi Levado E Vários Povos Se Cruzaram No Brasil Por exemplo Brasil É Um País Em Que Como Fala A Ligra Tudo Como Direi Fala Muito Sobre O Passado Que Chamam Danças Afro Brasileiras E Eu Conheço Um Bocadinho O que Se Passa No Brasil É Uma Cultura Contestada No Brasil Tem Um Projeto No Brasil Que Foi Fundado No Sif Então Eu Adquiri Mais Conhecimento Sobre Os Escravos Sobre A Propriedança No Brasil A Mima Coisa Como Aconteceu Na Quisamba Porque É Da Altura Que Nós Nos Misturamos Aqui Em Portugal Em Portugal No Movimento Que Começa Na Brincadeira Não Foi Nada Foi Na Brincadeira E Digo Para Mim Foi Na Brincadeira Porque Nunca Foi Meu Meu sonho Ensinar É Meu sonho Mas Acabar Por Criar Grupos De Pessoas Capereira Tango 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 Quando é que foi organizado Foi realizado O primeiro concurso de dança Ao nível nacional Ao nível do país A nível do país O primeiro A nível do país Não Não foi feito nenhum Agora foi feito O primeiro África A dançar Internacional E que até Era chamado Concurso Nacional Do Kizomba Mas transformou-se No concurso internacional Do Kizomba O meu Pinto Houve Um Concurso Em Lisboa No cinema São Jorge Antes do Antes do África Dançar Foi organizado Pelo Avilino E A Câmara De Lisboa Essa é uma época Até fui júri Nessa altura Agora Um nacional Só nacional Havia na altura Os nacionais Para Para fazer Como direi Para encontrar Os representantes De Portugal No África Dançar E isso havia Em todo lado Na Espanha Havia Concursos nacionais Havia Há concursos que ainda existem Alguns poucos E ainda vão Existir Se nós olharmos Por exemplo Os festivais Os festivais Começaram culturalmente Mas depois Podem nascer Outros estilos Mais comerciais Porque a Kizomba Não é comercial Essas estilos Mais comercial Quando surge Kizomba Ponto 2 Kizomba Fultão Kizomba Realmente não conhecem Essa cultura Mas nunca Aprendeu Por aqueles Que conhecem Algumas coisas Diferentes Aqueles que conhecem Sempre Diferentes Estão chamados Tradicionalistas Aqueles que O protegem Eu confo Mas depois Aqueles que não conhecem Claro que É quase Uma espécie De quase Banalizar Mas não é Nós estamos Em um mundo Aberto Em que nós Não temos Um controle Nós estamos Agora aqui A falar Mas tem gente Que não está Vendo na China Supostamente Que eu falei Quando ele For explicar Alguma coisa Já vai acrescentar Um ponto Então A mensagem Já não está Acorrendo Tem um ponto Tem um ponto Conta Um ponto Até o tempo Tá certo É Mr. Pichu É uma coisa Que Que me incomoda Muito também Eu não sei Se os demais Pessoal também Que estão nos acompanhando Existem várias Pessoas Várias nacionalidades Querendo conhecer Sobre as danças Angolanas E essas pessoas Simplesmente Se limitam Na internet Pesquisando a internet E na internet Existe muito pouca História Sobre as danças Ou sobre a cultura Angolana Mas para aquelas Pessoas que quiserem Voltar Que não Quero A dança Angolana Até para Angola Será que existe Um museu Existe um espaço Um lugar Reservado Pelo Ministério Da cultura Que retrata Sobre as danças Angolanas Não Isso não existe Não existe Não existe Agora isto é um trabalho Que se tem estado a fazer Há muita gente A trabalhar Sobre isso Inclusive eu Porque A nossa Há um livro Há um livro Que eu estou a ler Agora pela segunda Ou terceira vez Que é o livro Sobre os instrumentos Tradicionais Angolanas Em que Há inclusive Aquela Aquela comparação De vários instrumentos Tradicionais Como os instrumentos Modernos E hoje contemporâneos Em que O livro O livro Começa assim Que é narrado Por um Por um visitante Que teve Que teve Em Angola Em mil Em mil quinhentos Para ir mais ou menos E ele diz assim Então a primeira Ele começa na primeira frase Nós embarcarmos E sentimos O som dos namoros Como se fosse uma Uma Na altura Era um canhão Por exemplo E sentíamos O espaço Dos bailarinos Como se fosse um terremoto Então São pequenas metáforas Descritas Porque é assim Que era Era escrita Eu Enquanto O bailarino Enquanto O investigador Posso me considerar Fechado a fazer Esse trabalho Há muitos anos Eu tenho que fazer A minha Leitura Histórica Primeiro Do acontecimento E depois Tenho que fazer A minha leitura Corporal Naquilo que A pessoa escreveu Porque existem Técnicas Para essa leitura O que escreveu Em mil Quinhentos Ou mil Quinhentos Eu não estava lá É um livro Que eu estou a ler Então Tem que imaginar Que os peixes Batiam Como se fosse Tem que imaginar A forma De como A gente Usa os peixes Para fazer Tantas guerreiras Porque os homens Eram e estão Muito Especializados Os bailarinos Naquela altura Eu estava com muito A lata Ou O papel É uma descrição Agora Não há livro Não estamos a trabalhar E tem pessoas Que estão a trabalhar Para isso Agora Existe o canto oral As coisas orais Em que nós vamos E temos que abordar Em tal como é que era E existe Existe em si Através da gravura Nós podemos Descobrir Um corrido Eu por exemplo Eu comecei a A minha investigação De dança Quando eu Comecei a ficar Mais lúcido E queria saber Realmente o que Porque lá Do que ele está dançado Por inspiração Do Henrique Abrantes Um antropólogo Já foi Que era o diretor Do Museu da Antropologia Porque eu Tínhamos o escritório Do Museu da Antropologia E eu via as figuras E eu tinha curiosidade Porque eu via a forma Como ele ficava Os braços Aquilo era tudo Gestos de dança Mas era um cantador Então eu fui incentivado Pegue esse crédito E eu Olha como se eu escrevi A sua altura Ainda não Mas tem coisas Existem coisas Escritas Existem coisas Escritas Existem coisas 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 Para avisar que já estamos quase no final do nosso bate-papo, vou dar aqui a palavra ao mestre Pichu para falar um pouquinho dos seus projetos, dos próximos projetos, o que você está a preparar. O mestre Pichu é uma grande referência no mundo da dança, então ele administra algumas aulas tradicionais, Kizomba, Semba. Então, o mestre Pichu tem alguns planos também, futuramente, que depois dessa pandemia, ou não sei se esses projetos são durante a pandemia, pós-pandemia, como é que são os seus projetos, mestre Pichu? É assim, falando de projetos, nós já nascemos como projeto. Nascemos como projeto, quando crescemos queremos fazer coisas. E a dança é o meu projeto de vida. Eu pretendo, claro, nesse momento, estamos todos confinados, temos que entrar no mesmo sistema, e eu tive que entrar no sistema, por isso que eu vou começar a fazer aulas privadas em grupo fechado, para já que está do outro lado, e que era para participar, vai começar terça-feira, danças tradicionais. E por que danças tradicionais e não Kizomba, ou Semba? Poderia ensinar depois. Porque eu quero que as pessoas, realmente, para além de dançar, e compreenderem, realmente, aquelas bases, as raízes, porque eu vou fazer uma viagem por África, não vou me limitar aos palóculos, vou fazer uma viagem, vou contar histórias para essas poderem compreenderem. Temos que voltar, como é? Temos que voltar às raízes. Então, assim é que nós conseguimos identificar quem e quem, o que é que nós queremos fazer. Este é o projeto agora aqui da pandemia. Agora, claro que há um que eu gostaria muito de terminar, que é o meu livro. Esta, sim, eu estou a trabalhar bastante, durante essa pandemia, já que a minha viagem, eu consigo, pelo menos, ter a primeira aposta do livro. Então, não falta muito. Agora, claro que no futuro, eu sei que o futuro nos reserva, eu gostaria de, no futuro, e estou com ideias, ter uma escola de formação, uma escola de formação de dança, em Angola, Angola, ou porque é o meu país de origem, eu estaria a trabalhar com os jovens, e não só, e faria também com que as pessoas tivessem sentido viajar para poder visitar a escola, uma escola de formação para as pessoas, e criar, compostamente, uma biblioteca. Porque, ao longo desses anos todos, tenho 42, 42 anos de carreira, ao longo desses anos todos, eu tenho, recolhi revistas, recolhi imensa informação, e eu gostaria de ter isso numa biblioteca, ou num espaço meu, e que as pessoas possam visitar, e que lá tivessem aulas, e que tivessem comida, porque eu até gosto de cozinhar. Isso é um projeto de futuro, não é porque essa pandemia está a fazer até com que nós tenhamos que pensar em nós, realmente. Porque eu sou uma pessoa que penso muito nas pessoas, e vou continuar a pensar, mas acho que agora eu tenho que pensar um bocadinho em mim. Então, eu quero que o Petiu quer. O Petiu tem estado a dar, então precisa de tempo. Então, não vou continuar a viajar para toda a vida. Não vou estar a andar para toda a vida de um lado para o outro. A idade vai avançando, e é preciso também só ter supercalver, né? Dizem, pai, eu vou sentar, preciso de sentar, preciso de ter os meus espaços para sair visitar. É uma coisa até que digo, Mandela está até para estirar, ou começou, mas tens que ter uma cena tua. E é uma coisa que eu tenho estado a pensar, Mandela, eu falo bastante sobre isso. Tenho estado a pensar muito, não é? Já tinha pensado a pensar no ano passado. Era um projeto já em carteira, mas agora penso ainda mais. Mas para já, neste momento, é mesmo terminar o livro. Ainda está, já não está muito segredo dos deuses, mas vamos aguardar, acredito que é lá de sair. Isso vai ser, vai ser a minha realização profissional, fazendo o meu primeiro lugar. É um para fazer outro. Está certo. Eu queria que você falasse mais sobre esse curso online que você vai fazer, porque tem aqui o Francisco Félix, acho que está interessado, queria saber mais sobre esse curso online. eu posso entrar em contato com ele e dar-lhe todas as coordenadas. Eu tenho, se for visitar o curso online no MESSA-CETU, tem um evento, está lá toda a informação, Francisco Félix. A informação está toda lá. vai ser aulas às terças-feiras. Às terças-feiras, a hora de Portugal, de 18 a 19, na terça, e a sábado, às 6, às 7 e 30, aulas de danças tradicionais. Mas vou piachar com tudo, inclusive o pessoal, para saber se as ligações, que alguma etapa, eu vou fazer o portanto, fizer coisas de Angola, com o sempre, com o que estão tentando dançar. Mas é tudo muito no tradicional, com a música tradicional, com a música tradicional. Para as pessoas poderem dançar do outro lado, acho até que o Brasil tem aquela diferença, a gente até faz aquela, aquela, o arco brasileiro, tem o espaço, tem a forma de caminhar, aquele jeito, porque é muito parecido, a percussão em si. São, serão duas vezes por semana, isso até porque as pessoas estão em casa, estão confinadas, também vai ser uma ajuda para exercício físico, também mental e espiritual. Porque quem conhece minhas aulas sabe que eu viajo um bocadinho por tudo, não é? Os movimentos, a forma da envolvência, a própria música, a cadência, e tudo ali, vou explicar novamente as viagens que nós estamos a fazer. Vou viajar primeiro nos países, para logo, não é? E depois vou sair um bocadinho mais para o Senegal, para a Costa do Mano, enfim, para o Bolsoar, fazer assim uma viagem, fazer aquela ligação cultural. e, Sanildo, depois eu mando-te a mensagem, depois eu mando-te a mensagem, mando-te a mensagem, mando-te com o Francisco Félix também, que nós estamos a ter no mesmo grupo, eu mando-te a informação assim que terminar o live sobre esse curso online. Eu pretendo que ele seja, não são do meio, quero que ele seja contínuo, porque eu vou tentar fazer ligações naquilo que eu vou ensinar sempre, porque eu vou criar temas, para vocês poderem compreender o que estão a fazer. Vai ser mais, tipo, 80% a dançar, 20% que eu vou dividir sempre com o instrumento. E na página, em que as pessoas tiveram, vai ser uma página fechada, vão ter informações, eu vou colocar, vou mandar vídeos, vou mandar, vai ser, tipo, deixar de aula, mas também vou aumentar o conhecimento das pessoas, vai voltar, e dá um bocadinho também pelo SEMBA, pela Canto Mundo, mas a base central, é bem uma dança transicional. Ok, está certo, mas, mestre Pichu, é um ponto aqui, que eu vou falar aqui, é, que Zumba também começou assim, a espação de Zumba começou assim, mestre Pichu começou a formar estrangeiros, para ministrarem aulas de Zumba, agora, mestre Pichu, vai dar aula de danças tradicionais, danças tradicionais, porque depois, daqui a alguns anos, cinco, seis anos, teremos um americano, teremos um europeu, professor de danças tradicionais. Mas nós já temos isso, isso não é agora, já, já existem europeus que ensinam a dança tradicional. Mas, primeiro, você não considera isso como apropriação cultural ou não estamos identificados? É, é uma coisa que é verdade, aqui tem um ponto muito importante, e vou falar muito de nós, os angolanos, que temos o dedo da crítica, é verdade, eu sou angolano, e muito angolano, nós temos o dedo da crítica, é verdade, está graça, mas é verdade, mas nós viajarmos, um bocadinho, vai dentro de nós, vai ver que muita coisa que nós também consumimos é do exterior, e nós transformamos. Sim. É preciso nós fizermos, fazermos esta viagem. Claro que nós, eu tive assim, uma discussão com algumas pessoas, gelatina, ditada, na conversa, para mim, ah, está na saquizou, é na salsa. E que os mais velhos sempre chamaram-nos em plena, nós crescemos ao vivo, não é verdade? A salsa não é nossa, ou a rumba não é nossa. E nós dançamos em cima dela. Será que nós estamos a apropriar? A própria dança da família, conforme foi desenvolvido. O africano, porque eu, inclusive, eu ainda dancei, isso na África do Sul, em 1995. antes da dança da família, a Stephane, agora, continuando aquilo, a gente fazia com percussão, e era até com música e tudo, tchau, era com música, tchau, 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 era com música, e tudo. Depois chegou, agora, a dança da família, e nós chamamos dança da família. Eu não estou a dizer que a gente tem que jogar, tem que respeitar, tem que respeitar, Então é preciso nós nos referirmos do outro lado Porque com essa globalização É preciso nós compreendermos que todo mundo controla Agora, é como na faculdade Você estudou Nem tudo que você aprendeu na faculdade você aplica E supostamente até te inspira Por outras pessoas que nem são angolanas Em que vai viver para poder Nós somos hoje Nós Somos um mundo moderno As nossas mulheres deixaram do Zacarrapito Põe o cabelo por cima Lembra dessa música? Não respeitou a tradição Porque cada um pouco exterior que nós vimos É uma referência sobre as nossas transformações É Edu? Existem aqui Está certo Então está certo Existem aqui algumas coisas que é preciso nós realmente compreendermos Porque quando falamos da apropriação nós temos que olhar o nosso para trás Há muitas histórias Há muitas histórias Há muitas histórias que os jovens não sabem Né? Agora Claro que é preciso nós respeitá-la Porque as pessoas que vão aprender Né? E digo mais E digo mais É quando eu saí da Angola Eu não saí para ensinar que zonco Nem nunca me sonhei É quando eu saí da Angola Saí conquilando aquilo para dançar Conquilando aquilo E ensinar datas tradicionais Porque eu fiquei impressionado Da forma como Os europeus naquela altura Começaram a valorizar E lembra-se que a Angola começou a dar muito mais valor Depois daquilo que o zonco exterior estava em grande Porque as pessoas não acreditavam Fomos alvo de críticas Todos nós E a crítica fez com que nós tivéssemos todos que avançar E hoje nós já temos sempre os professores Todos nós dissemos que não soubem dançar Mas fomos alvo de crítica Desde o mais alto ou mais baixo É preciso nós nos revermos Um bocadinho disso Né? Porque nós estamos agora aqui Nós estamos agora aqui a conversar Partir Estamos a partilhar Estamos aqui a partilhar histórias Será que as pessoas não vão aprender Num pouco do país De nada Vão Vão Claro que Não é preciso O mundo está de frente O mundo está mudado E nós temos que acompanhar O mundo Deixamos Temos que deixar de criticar muito E fazer mais Porque nós temos uma coisa Nós criticamos mais E entre nós o Zangulanga é pior Porque nós puxamos mais o tapete Ou pedir a nossa gira Ao próprio negro Primeira critica 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 Amanhã que vai ver E lá vamos fazer a mesma coisa Então é preciso nós Nós temos que nos rever Como boas Como sermos nós Precisamos De tarefa à volta Eu acho que Nós temos que agora Reaprender Com esse conflito Temos que aprender Será o que Temos que mudar de atitude Verdade Nesse ponto aqui O mestre Petro falou Agora mudar de atitude É certo Eu vi Eu já ouvi alguns angolanos Propriamente angolanos Talvez estão aqui Há cinco Menos tempo Eles não aceitam Aprender que zomba Por exemplo Com um brasileiro Por exemplo Um brasileiro ensa Que zomba Para eles Não aceitam aprender Eles acham que tipo Não podem fazer isso Um estrangeiro Não pode lhe ensinar O que é dele É mestre Petro Mas ele está morando No Brasil Ele mora no Brasil E ele não sabe dançar Então bota a família Para aprender O ensino Não tem nacionalidade O ensino O ensino Não tem nacionalidade Não tem Eu tenho que ter Propriedade Para poder ensinar Você não sabe Tem que aprender Aprende com brasileiro Com chinês Não tem que aprender Esse é o grande problema Nosso Porque eu lembro Quando começaram As aulas Eu fui criticado Eu falo comigo Criticado várias vezes E hoje Muitos que criticaram E os muitos que criticaram Dão a minha mão E dizem mesmo Bom trabalho Depois Depois De muitos anos Porque eu não desisti E porque muitos Não desistiram Então Não desistiram A coisa que zumba é o que é neste mundo Certo Nós lutamos contra nós mesmos Nós lutamos contra nós mesmos Você não sabe Eu não quero aprender com brasileiro Por favor Por que que não Está certo Está certo As escolas É o que aconteceu antigamente Os concursos Eu digo Que o domingo De Angola Que estava na rua Na matinal Que é o cartão De visita Eram os concursos Antigamente No Sino Atrático No Sino Cabo Mar No Sino Tivoli Sino Quipaca E outros Porque era um encontro A gente ia para a escola E era aquela feira O fim de semana Cada um tinha a sua maneira E os seus grupos Para ir Dantar É a mesma coisa Como o que estava na rua E a gente vê Que cada vez mais Os jovens vão trazendo Outras sugestões Mesmo a gente vem para a Europa E tudo mais Há pessoas que também Já vão dando Outras sugestões Para além Do Nascimento E por outros estilos Que é isso Olha Ela é de São Paulo Sim Ela é de São Paulo Tá bom Mas a Nilda Já confirmou Ela já confirmou Sim São Paulo É de São Paulo Eu não disse Que ela é do outro lado Era o rapaz Que disse que nós conhecemos Aí o Tá bom Depois eu vou conhecer A nossa Grande bailarina Grande bailarina Um dia eu vou procurar Ela Para dar uma passada Para lhe testar Para se dança bem Vou testar Ok Mas você não vai lhe testar Depois vai matilofonar Né Essa é a nossa mania Com o angulano Mas é normal É assim Não identificado O angulano é um pouco único No mundo É O angulano Com muita gente E a gente diz É bom Eu não tenho que ter estudado É uma coisa boa O mundo Aqui em São Paulo Isso é verdade Temos uma coisa boa O mundo Que é aqui em São Paulo Eu abraço Nós temos Mas temos essa A nossa ginga Está sempre lá Eu vou testar ela Como é Eu vou testar ela O brasileiro vai me ensinar Nós temos essa dito É cultural Isso é que identifica O próprio brasileiro tem a sua forma de identificação Leila O próprio brasileiro tem a sua identificação O próprio holandês tem a sua identificação Cada pouco dentro de identificação Continua a ser essa pessoa A figura internacional Nós contamos muito contigo Porque quando se fala Eu já fiz entrevistas com vários bailarinos internacionais Primeiro nome Quando eu pergunto Qual bailarina angolana que vocês conhecem Primeiro nome que sai na boca É o mestre Pichu Então o mestre Pichu É uma biblioteca viva que nós temos É uma biblioteca viva que nós temos E nós queremos beber muito do senhor Queremos que o mestre Pichu Concretize todos os seus objetivos Sobre a cultura angolana Embora que os nossos ministérios Ou os nossos ministros Apostam um pouco com isso Há uma coisa Há um apontamento que eu vou fazer Não esquece o que vai dizer Se eu esperasse o ministério da cultura Eu não estaria até hoje a dançar Isso é um exemplo para toda a gente Como eu disse Nós somos muito críticos Nós temos que lembrar Que nós vivíamos no governo central E na altura que a bola Deixa de ser dirigido por um partido único De transformação política Deixou de fazer aquilo que fazia E naquela altura O ministério fazia Os grupos viajavam Alguns eram por cunha Isso é verdade Mas os grupos viajavam Você pode perguntar Os grupos aqui Até Cuiaca Aqui na Dutilo Valé E outros grupos Viajavam Porque havia caravanas culturais Que o Estado organizava E o Estado dava uma verba Agora É claro É normal Que os grupos Não são afiliados Ao ministério da cultura Agora É preciso A gente falar O ministério Se o ministério Arranja Vero Arranja Não Nós temos que nos candidatar Com projetos Temos que nos candidatar Com projetos Para o ministério da cultura Apoiar Agora Eu sei Também eu sinto Um apelo Eu gostaria Que o ministério Fizesse mais Do reconhecimento Para mim Para toda a gente Que fala acima Tudo dos angolanos Porque Angola Nesses últimos anos Fora Tem os seus angolanos Que levantam a bandeira Da Angola Todos os dias Em todo lado Na Europa Na América Não sei o que É por causa Da quizão A quem Eu Com todo o meu respeito Dou uma salva de palmas E não tem Só angolanos Tem mais do que isso Tem Uma série de pessoas Que por aquilo Que eles são Culturalmente E gostam da dança Eles fazem agora Fazem agora Três cenas Agora Claro que A gente diz sempre Ok Eu sou nacional Tenho outro direito Até porque eu estou lá Para ter vindo lá Senhor Mas se eu parasse E falo por mim Se eu parasse De dançar Esperar no Ministério Da Cultura Eu Sinceramente Eu estaria A fazer outra coisa Da minha vida Eu não parei de dançar Passei fome Como qualquer um Andei na obra Como qualquer um Dormi Já se fica Dormi no momento Como qualquer um Não tem dinheiro Para comer Não tem dinheiro Para o transporte Passei Várias coisas E não parei De dançar Agora Claro que É preciso O que nós Nós não tivermos De dançar Quando a gente Vai ganhar dinheiro É toda a vida Com o Ministério Da Cultura Agora Claro O Ministério Da Cultura Tem o papel É o papel De reconhecer O trabalho Que as três fases Tem esse papel Há uns Que tem Há uns Que já tem Até aquela Em carreira Dizeram Não O Ministério Da Cultura Dizeram Olha O Certo É como tem Projeto A gente vai Apoiar o seu Projeto Sim O Ministério Da Cultura Tem isso A gente vai ver Agora Neste Agora Nesta Aqui na Confinação Antônio Portugal A área Mais afetada Tudo está afetado Mas os artistas Foram os primeiros E serão os últimos A sair Porque o nosso Trabalho É muito Com as pessoas Prontas Tanto os espetáculos Como os de dança Como os festivais Aí sim Claro que é preciso Nós pensarmos Em fazer Criarmos uma Federação Por exemplo Aí depende É que nós Temos que pagar A cota E temos que Concomer A projetos É para que Nós pensamos Dessa maneira Porque se não Eu agora Não tenho Dia para ganhar Eu queria ligar Para o Ministério E a fazer Que me dá Dinheiro O Brasil Tem uma coisa Muito boa O Brasil Apoia O Brasil Pode mandar Dinheiro A toda a gente Mas no tempo Que eu Tenho Essa ligação Com o Brasil Tem o seu papel E você Compreender Eu também Gostaria Que você Na cultura Me mandar Um passaporte Que por mais Para tudo Que eu tenho Nada a fazer Por agora Eu também Cria tudo Cria o vencimento Tá 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 Com qualquer um Mas Vamos Esperar Mas vamos Só Mestre Pichu Já recebeu Um reconhecimento Do Ministério Não Ainda não É isso que eu estava Falando Do Ministério Não Nossa Do Ministério Não Eu já recebi De vários sítios Já fui homenageados Em vários sítios Mas do meu país Não Mas eu Imagina se eu Parasse de dançar Eu não parei Continuo a dançar Até hoje De mulala Com o Kila no Kilo Continuo a dançar De mulala Até hoje Com o Batuco Com o Kato E continuo a ensinar Que os homens Aquilo que foi Nosso bom do plano Né Eu não deixei Não deixei de ir ao palco Com o tronco nu Com pinturas Falar sobre a história Falar sobre o Angola Não deixei Até poderia dizer É pá Vou parar Se for deixar É Mestre Pichu Se for para deixar Uma mensagem Para o Ministro da Cultura O que é que é Mestre Pichu diria? É ministra nesse momento É ministra, ok Sim, é Estar atento aos projetos Fazer coisas não Nós temos que fazer projetos É Mestre Pichu Nesse momento Está quase Já acho que já está reconhecido A associação De dança Está praticamente quase formada Eu faço parte também Desta equipa Não é? Vamos ver E quando a gente fala de dança A gente fala de dança Porque agora tem mais do que dança Mas claro, nesse caso Eu estou a falar Da dança Que é onde eu me encontro Como elemento angolano Estou a falar da dança Agora, claro, é preciso Sim, dar espaço Para ela trabalhar Porque nós precisávamos de fazer Agora precisa de viver culturalmente E realmente a própria cultura É uma forma também de investimento no país Eles não deram conta Não deram conta isso Por exemplo Porque o Kizalba na rua Ele é um investimento Muito grande Kizalba na rua É uma entrada Muitos estrangeiros Que vão para Angola Automaticamente Vão para o Kizalba na rua Então é muita coisa Tem que fazer Ela tem que estar atenta Eu sei que ela é jovem Mr. Petro Falando de crítica Será que o Mr. Petro Também sofreu uma crítica Quando começou a considerar A dança como profissão Tipo, aquele que já falamos Que é um angolano muito ignorante Tipo, uma pergunta do gênero Você não viu uma outra coisa para fazer É dança Eu até já tive outras profissões Mas eu já sofri É isso que eu estava dizendo Eu sofri Imagina se eu sofresse Se tivesse parado Até mais Será o voto da dinheiro Do patrocínio Para você mexer o grado Eu falava isso Assim Caixas mesmo Não é? E eu ainda vivia em Angola Eu tinha patrocínio Espoquilando aqui Ah Imensas histórias Imensas histórias Você Homem Você é mais velho Ué Você ainda se pinta Aí só estiveram Que habituaram Só estiveram Que habituaram Não foi fácil Não é uma carreira fácil Não Não é Porque nós vivemos Nós vivemos em uma sociedade Crítica E quando se julgam Eu digo Hoje toda a gente Tem o microfone na mão Toda gente julga Que tem o microfone na mão Toda gente pensa Que é cantor Mas não Não é Temos que trabalhar Para poder vencer Os obstáculos todos Então Eu acredito Que eu venci Venci para que as pessoas Ganharam respeito Pelo meu trabalho Certo Então Ainda bem que o mestre Pichu Venceu Eu estou aqui Imagina Um bailarino Um dançarino Do tamanho Do mestre Pichu Até hoje Não tem reconhecimento Da cultura angolana Quanto mais Os jovens Que estão a começar agora Então É uma coisa Muito triste Ministério da cultura Precisamos Que vocês Analisem Muito bem Essa situação Que promovem Que promovem As pessoas Que contribuíram Para o engradecimento Do país Engradecimento da cultura Hoje Tem várias pessoas Que não conheciam Angola Graças à cultura Eles começaram A conhecer o país Começaram a regressar Ou fazer viagem Para o país Para conhecer mais Sobre o país Então E as pessoas Que fizeram isso Para que Essa espação Da cultura Angolana Ficasse na boca Quase de todo mundo Então essas pessoas Merecem Reconhecimento Merecem reconhecimento Se repetiu Muito obrigado Mais uma vez Acho que Só para imortalizar aqui Já que Estás longe Já que Estás longe A primeira vez Ah Isso Pronto Pronto Obrigado Eu Continuo fazendo O teu trabalho Obrigado Obrigado pela iniciativa Do país Estaríamos muito grato Podemos lhe cutucar um pouco Posso tentar Eu posso tentar Ver o que é que eu posso fazer Posso Posso tentar Eu conheço Tem muita gente Eu tenho muita gente Que tu pode conversar Por exemplo Mandela É um deles Ok Tens o Mandela Tens o Tocosa Tens a irmã Vou ver Vou ver Se consigo entrar em contato Comigo Tá bom Muito obrigado Estamos a terminar aqui Entre em contato Para curso online Das danças tradicionais Angolanas Com o mestre Pichu Os interessados Podem deixar mensagem Podem falar comigo Podem entrar em contato Com nós Com a nossa página Deixa mensagem Para nós E nós vamos encaminhar Para o mestre Pichu E aquele abraço Tchau pessoal Obrigado Vamos cantando Filho de camponês O seu canal De confiança Reis Ei Sou o Micael Filho de camponês O seu canal De confiança É nóis Valeu Filho de camponês O seu canal De confiança Reis